É lei, está lá. Não é diferente no nosso aquário em relação ao controle das algas. A informação para a alga crescer está lá, na célula microscópica dela. Os poros que ela tem lá, aqueles poros pequenininhos. Se você der condições a ela, botar algodão, botar água, ela cresce. E alga precisa só de três coisas. Água, tem no aquário? Tem. Luz, tem no aquário? Tem. Nutriente? Opa! Qual dos três você controla melhor? Não dá para tirar a água, dá? Não. Luz, você vai ter que ter aquela quantidade na quantidade e na qualidade, ok? Ok. Vamos fazer o quê? Onde a gente vai ter o controle? Dos nutrientes. Nas fontes de nutrientes. De onde vem o nutriente que você coloca no aquário? Meu aquário está com nitrato alto. Quem colocou? Você. Meu aquário está com fosfato alto. Quem colocou? Você. Meu aquário está com acílica. Quem colocou? Você. Tudo que estiver dentro do aquário, você. Ou a vizinha, ou a tua mulher, que quando você saiu com raiva, foi lá, brigou, jogou um pote de comida lá dentro, jogou água sanitária, vinagre. Porque de onde vão entrar as coisas que vão para dentro do aquário? Quem coloca a mão no aquário? Você. E aquário é vivo. O cachorro não tem a cara do dono? O aquário também. O cachorro é bravo, é vivo, nervoso. O aquário, se o dono é nervoso, é bravo. O aquário é estressado. É a lei da atração. Semelhante se atrai. Olha lá, duas pessoas com camisa verde e estão perto. Pé que tinha um da outra. Semelhante se atrai. É impressionante. Na natureza você vê vaca tudo igual. Mina de ouro, você não vê uma prata no meio de uma mina de ouro. Você não vê um diamante no meio de uma mina de esmeralda. É lei da natureza. Ok? A gente tem que se beneficiar por ele. A gente tem que saber usar isso ao nosso favor, no caso do controle de fosfato. Se você juntar todo o fosfato, juntar todo o nitrato em um local onde você possa fazer com que ele seja metabolizado, aproveitado, você controla. Porque querer remover, tirar, é um tiro no pé. Dá certo? Dá. Mas você fica, às vezes, eu diria até quase que escravo do seu aquário. E a ideia é justamente com os ricos. Tá bom? Concreto, mal chove aí, mal bate sol, embaixo de um viaduto, com xixina e tá lá, as plantas tudo crescendo. Tem alguém pra cuidar disso aí? Até tem, né? Sistema natural do senhor... É... 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 O Lin-Ching-Inc. Isso no final da década de 50. No final da década de 50, já criava acróporas em aquário. Tá? Ele utilizava isso aqui, ó. Substrato marinho, circulação feita através de compressor de ar. E é o que inspirou a maioria dos sistemas dos microscosmos que a gente tem hoje. Tá bom? E é bem legal. O que que ele fazia? Ele fazia isso aqui, ó. Forte iluminação, rocha viva como uso, areia de coral, areia, né? De almeida ou ouro. E bomba de ar. Ele tinha isso no aquário dele. Só isso aqui. Num aquário montado dessa forma, ele conseguia manter a SPS, ó, um aquário grande. E fazia TPA. E fazia TPA. Só com isso aqui. Ele não tinha... Gente, ele não tinha nada. Ele não tinha nada do que a gente tem hoje. Desquilo. Década de 50. Porém, a comunidade da época aquarística achou o sistema dependente demais. Do quê? Da luz e do ar. Fazia barulho. Quer dizer, por um aquário público, que tinha compressores, aquela coisa, tudo bem. Mas dentro da sua sala, ficava uma coisa meio fora do pretendido. Aí veio aquilo que eu falei lá pra vocês. Não é isso? Os aquários com sistema de filtro biológico difundo. O de filtro biológico, você tinha as colunas. Isso aqui ou era uma bombinha de ar que soprava, ou era a bomba que circulava. Colocou a iluminação e aí incorporou o esquina. Isso aqui foi o primeiro tipo que foi colocado no final da década dos anos 80. Os aquários de peixe, principalmente, eram montados desse jeito. Tá? Com o passar do tempo, aí veio o sistema Aldo. Ele revolucionou dentro do ambiente da comunidade científica da ocasião. O Aldo, ele incorporou o sistema de fabricação de bombas pra circulação melhor. Cancelou aquele monte de produto que se utilizava. Passou a usar hidróxido de cálcio, porque ele via que o consumo de cálcio era muito grande. Chegou numa dosagem específica de cálcio. Ele fez várias médias. Quando eu falo de colocar uma colher de sopa pra cada 100 litros, nasceu nisso aqui. Esse foi um dos caras responsáveis por descobrir que essa quantidade nutria, no custo-benefício, os SPS e os demais corais que tinham necessidade de cálcio. O método ficou muito conhecido nos meios científicos. E até o final da década dos 60, montaram muitos aquários com isso aí. Aí veio esse sujeito aí, esse senhor simpaticíssimo. O senhor Jauber. Coisa de velho, né? Jauber. O Jauber, o que ele fez? Ele removeu tudo aquilo, colocava forte circulação, forte iluminação, e ele colocou uma camada de água parada embaixo de tudo. Provavelmente vão me perguntar isso, eu já vou antecipar. Quando faz isso, o cascalho vai, não sei o quê, forma vai, aí precipita fosfato, aquilo em pedra, e vira uma pedra, graças a Deus, que virou pedra. Olha só, o ciclo do nitrogênio, ele tem, eu considero basicamente duas fases, né? A gente fala de três, mas são duas. A primeira fase que é a amonização. Então você tem a primeira parte onde a matéria apodrece de forma mais perceptiva aos ólidos. A partir daí entra o que a gente chama de nitrificação. A amônia, aquilo, a amonização transforma aquela matéria orgânica em amônia. Nós temos a amônia, o nitrito e o nitrato. Se você tem amônia, você vai ter nitrato. Se você tem amônia, você vai ter nitrito. Se você tem amônia, você tem amônia. Todo o processo é feito em um ambiente rico em oxigênio. E o Jauber percebeu que se você fizesse a água passar daqui de baixo, daqui de cima para baixo, e trouxesse a água com oxigênio, o cascalho só ficava rico em bactéria aeróbica. Porque o próximo passo, que é o nitrato, o nitrato só é transformado através do processo de desmitrificação. É aí que entra, muitas vezes, o ATPA, é aí que entra o SCRUBER, o OTS, é aí que entra todos esses processos que visam justamente terminar essa fase começada pelo primeiro estágio. O primeiro estágio, a rocha viva, quanto maior ela é, as pessoas às vezes compram rocha e preferem as menorzinhas, porque é mais fácil, vai lá. Quanto maior a rocha é, mais você tem no seu interior a zona anaeróbica. E a proliferação de bactéria, que vai transformar o nitrato em nitrogênio gasoso, e o gászinho, aquela bolinha de gás, ela não contamina o ambiente, porque ela é N9N2, que é azul, ela vai para a atmosfera e volta pela lei da atração, semelhança. Aquilo ali não é para estar ali. Ele foi metabolizado para dali seguir seu caminho no ciclo do nitrogênio, e voltar ao sistema de outra forma. Quando você faz esse isolamento e você põe uma região onde você não tem oxigênio, a ideia é justamente essa. E se empedrar? Se empedrar é como se você tivesse mandado à natureza construir uma rocha viva exatamente no tamanho do seu aquário e forrado o fundo dele. Não há problema nenhum com isso. Mas e todo o fosfato que é acumulado, uma hora ele não explode, ele não sai? Não. Não sai. Há um sistema que vai muito além do que vocês vão achar na internet. Olha só. Ninguém consegue se formar em medicina pela internet. Ninguém consegue se formar em engenharia pela internet. Ou de ontologia pela internet. Então você tem que fazer faculdade. O que você quer dizer com isso? Chega já aí na minha loja, eu fiz uma pesquisa. Onde você pesquisou? Não precisa nem dizer onde foi, né? O brasileiro em especial está viciado em internet. E a internet é assim. Nosso amigo aqui, você torce para o Corinthians, não é? E você aqui torce para o Palmeiras, não é? Mas se eu botar na rede, até ele tirar, velho. Até ele provar que não é. Não é isso? É muito difícil filtrar, pegar informações com responsabilidade. Quando eu digo alguma coisa, não sou eu, não fui eu que fui lá. Eu não sou pesquisador. Eu sou aquarista, eu sou robista. Eu não sou biólogo. Entende? O que eu tenho ali é experiências de autores que são da sua essência. O Shulia Sprung é biólogo. Tem toda uma formação onde o cara não foge daquilo que é imprecedível para você falar de determinados assuntos. Por isso que eu não vou entrar em questão de como o fosfato no ciclo... Gente, uma das coisas mais complicadas que eu já vi na minha vida é o ciclo do fosfato. Todo mundo fala do ciclo do nitrogênio, né? Alguém já viu gráfico do ciclo do fosfato? É, uma coisa que você vai falar... Cacete! E aí, isso já é ensino especializado, né? Nem faculdade, isso já vai para doutorado. Não chega. A gente pensa muito pequeno. E por conta disso, não é que nós não temos valor nem que não seja importante o nosso hobby. Hoje, eu diria 100%, 100% dos peixes e corais que estão com a sua vida garantida é por causa de hobby. E robista, não é por causa de faculdade, de universidade. São os complementos. Quando eu fui na USP estudar para fazer meu livro, capítulo sobre a parte, primeiro capítulo do livro, eu falei que o professor Sérgio Russo, o Russo, ele é titular da cadeira de ecologia marinha da Universidade de São Paulo. O aquário da Universidade de São Paulo, quando eu já tinha gorgonhas do Caribe, essas roxas, plexuléria, eu já tinha, nossa, eu já tinha feito aquela biodiversidade maravilhosa em meu aquário. Quando eu mostrei a foto do meu aquário, o professor de biologia da Universidade de São Paulo, ele olhou assim, regalou os óleos, sabe? Aí eu falei, deixa eu ver o aquário de vocês. Era um tanque alto o suficiente, fechado, um aquário de 60, 70 litros, em plástico, vedado, com fita isolante, durex, sei lá. Tinha um oriço, uma estrelinha do mar, não sei mais, não tinha nem vendo mais, e uma bobinha de água borbulhando lá dentro, uma camada de concha triturada. Fazia acho que 7, 8 anos que ninguém mexia naquilo. E uma lâmpada que dava 8 horas de luz por dia, naquilo ali. Era um sistema fechado, totalmente fechado. A água evaporava, batia no plástico, chovia de volta e mantinha a necessidade constante. Foi assim, ele fazia estudos em cima disso. Com o que a gente fez no negócio do livro, abriu a cabeça dele. Ele foi atrás, ele foi ver coisas que, mesmo biólogos publicando o livro, como é para aquarista, há um preconceito muito grande. Quando eu fiz a palestra na Universidade de São Paulo, quando eu disse que eu não era biólogo, quando acabou a palestra, foram 78 pessoas, 77 deram o joinha, um fez assim, crê no YouTube, sabe, sempre tem aquilo que faz assim. E não disse por quê. Esse pelo menos disse, porque foi aberta a opinião. Ele falou, não, eu penso assim, eu sou biólogo e eu quero um biólogo me dando aula. Poxa, a mesma coisa que aconteceu hoje no evento, o pessoal fazer, sabe, essas picuinhas, é pequeno demais, é uma coisa muito, sabe, chega a ser triste, né, é triste isso. Esse preconceito. Então, nós, como simples robistas, contribuímos muito para a ciência. E isso é muito importante, tá bom? Esse é um tanque feito com método de Jaube, quatro anos sem troca de água, dois métodos, não sei o quê, tem cinco HQI, blá, 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 é feito. Como é um tanque de estudo, esse tanque já está, pelo menos, há mais uns quatro, cinco anos. Eu ando atrás, é de Mônaco, do Aquário Público de Mônaco. E eu tenho informação que ele ainda existe. Eu já procurei na internet, não achei. Eu estou com a possibilidade de uma pessoa entrar lá, e vou pedir para ver isso para mim, se possível, fotografar para eu trazer. Jaube, tem SPS, tem um monte de coisa aí dentro. Um monte de coisa. Jaube, não tem TPA. Então, vamos lá. Esse também é um sistema... A própria morte, o símbolo, é aquele símbolo que está fechado. Alguma coisa morre. Quando alguma coisa morre, ela não perde aquela substância que ela tinha, ela foi transformada. Mas ela volta para o sistema em outra forma, que é aproveitado por outro organismo, que produz o alimento para ele. O SPS, ele pega os nutrientes, provavelmente das roxantelas, e como não há filtração mecânica, do plânton que é brotado, que cria, que nasce. O Daniel, o Daniel, é que na formação nossa, eu tenho o carbonato de cálcio que nem me solucionou, no sistema marinho. Então, depois transformar de novo a esses coisas. No moral, se não tiver uma adição, é... É, eu entendo o que você fala. Então, se você me paga uma passagem até Mônico, eu pergunto para o cara lá. Não sei te responder isso. É difícil, por isso que eu falo. Existe mais coisa entre o céu e a terra do que a vantosofia. Na teoria, seria isso. Você está perfeito. O carbonato é insolúvel, não adianta você pôr o carbonato, porque não vai salvar. Mas anda bom. Sabe aquela criança que anda com o nariz escorrendo, pé descalço? Dificilmente fica gripado. Mas já a outra que não anda com a bolha, protegida, não anda descalço, moleque. Sabe? Não, é porque ele tem rinite. Quer dizer, a rinite é dele. A mãe já disse que ele tem. Ele tem. E não faz nada para o universo, para a natureza ajudar o moleque. Deixa de criar resistência. Por isso que eu te falo. Existem ciclos de produtos que a gente não faz nem ideia. Um deles é o cálcio. O ciclo do cálcio é outra coisa extremamente complexa. Talvez, dentro da rocha viva, que a quantidade de rocha viva é grande, você tenha uma região lá onde o pH, por ser anaeróbico, está muito ácido. Talvez esse carbonato esteja sendo dissolvido lá dentro. Não é possível. E isso vai para o sistema. Então, eu não tenho conhecimento de química e biologia para te explicar isso. O que eu estou mostrando é que tem um aquário nessa fase com isso. Esse daqui está com 7 anos. Tem uma risofra. A única coisa que esse rapaz faz é trocar a risofra quando ela chega e bate no teto e a mulher reclama porque tem folha na sala. Aí ela está. 7 anos. Já montado. E aí vem o sistema Berlim, que é quase um Jauber, porém, sem as placas. Está vendo? Ele não colocou aquela zona anaeróbica e recurso isso. Isso aqui é a base do que a gente praticamente faz hoje. O sérgio de zona, aquela areia no fundo, a adição de nutrientes. mudou um pouco os nutrientes. Antes se colocava estroncio. Hoje o sais, ele já vem com uma dosagem boa do estroncio. Não é necessário adicionar. Os elementos trásticos também. Principalmente para quem usa água natural, que é o meu caso. Eu não gosto de usar sal. Não gosto. Eu prefiro água natural. E tudo isso faz com que você tenha um sistema extremamente eficiente. Só que aqui, nessa situação, se você tem um volume grande de rocha viva, aí você tem a deslitrificação e o nitrato não sobra. Entendeu? Agora, se você não tem, se você tem menos rocha, a adição do cascalho, do sistema Jauber, complementa essa ausência de rocha. E aí, então, o sistema Berlim modificado, que é implantar o Jauber, está aqui, naquilo que já existia antes, que era o sistema de Berlim. É o que eu faço hoje. É o que eu faço desde 1984. Não, perdão, 1992, 93, quando eu montei o primeiro aquário de rife. É isso que a gente usa. O sistema Berlim é, na sua essência, forte iluminação, forte circulação e uso de elementos naturais para a filtração da água. Isso inclui a rocha viva e os detritívoros e demais organismos que a gente utiliza. Aí, no sistema Berlim, incorporaram a adição de cálcio e um skinner, um forte skinner. Depois, veio o Jauber, adicionado ao sistema que trouxe esse fechamento, que é o processo com o qual eu mostro os aquários hoje. Ok? E aqui, eu tenho fotos de vários aquários.